Bom dia pessoal, vou fazer um cafezinho, eu não estou acostumada a fazer cafezinho vazio assim não, eu gosto mais de fazer naquele, naquela cafeteira que eu coloco aqui né, eu vou colar Vai falar papai, eu botei também aqui o aipizinho no fogo, vou tomar café, colher agora Aipizinho, 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 aipizinho E aipizinho, 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 aip Calam, calam, calam Calam, calam Calam Ele ficou o tempo todo com a loja de nuca Calando, queria ver calando Queria ver calando É, bota ele pra tirar o cabelo Quero ver o ovo, pai Quero ver o ovo, pai Quero ver o ovo, pai O ovo vai queimar Eu chego, mãe É meu, mãe É meu É meu Mais um cafezinho aqui, gente A empim Essa tá empretada, bota no vaso Pra destemperar o pão Aqui a empim Mortadela Uma pimentinha Um cafezinho Um cafezinho Hum Delícia Tem açúcar que é boa É meu, mãe É meu, mãe Olha só Olha só em casa Calma Esse daí tá limpo já Esse daqui eu vou enxaguar Eu vou jogar Jogar Vou enxaguar Enxaguar, mãe Enxaguar, mãe Enxaguar Deixa eu lavar Ah, quer lavar? Uma busca Uma busca Vai ajudar a vovó Vai ajudar a vovó, né, mãe? É assim É na panela velha Que sai a comida boa, gente Aqui tem um empimzinho ainda cozido Olha E é isso Aqui tem forno também Vamos ver o que tem dentro do forno Por enquanto nada Mas vamos colocar A gente tá E a gente tá E a gente tá E a gente tá Mas deixa eu fingir Que eu tô cortando logo assim Que eu vou poder fazer Fingir que não dá bem Que eu tô sabe Mas eu fingi que tá cortando Mãe, mamãe Mãe, mamãe Vamos fazer Eita, o que que tá fazendo isso pra ti, ó? Hoje vai sair aqui, gente E aí, ó, em casa Que fumaça arretada Ela disse que ela vai ouvir e não demora Ai, mamãe Tô aqui, gente Eita, a fumaça tá arretada aqui Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui Na casa de minha mãe Como vocês sabem, né Que eu vim aqui Vim buscar umas coisas aqui E aí Trouxe essa carninha aqui Pra gente comer um fogo e desce Aí eu já tô cortando aqui Porque a gente vai colher as coisas A gente vai deixar no fogo E vai colher as coisas Pra quando a gente voltar Tá cozido Aí eu tô cortando aqui 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 é carne de peito Carne de peito Carne de peito de bolo Só cortei aqui um tanto também Aqui E aqui tem, ó Osso do patinho Peru Que também é maravilhoso Não sobe e desce Aqui Aqui Agora eu vou cortar aqui um pedaço de beco Que eu vou lavar tudo no limão Agora eu vou cortar aqui a calabriga Só para dar o gosto mesmo Carne de sertão Carne de sertão, carne de charque Não sei como vocês conhecem a cidade de vocês Agora eu vou colher o limão ali E colher as verduras Para poder colocar aqui também O que é? Eu quero cortar sozinho, mãe Quiabo, não é, mãe? Eu quero cortar sozinho Bora cortar outro que tem ali sozinho Porque essa faca é grande Colheu quiabo, foi, Lorenzo? Eu colhi Olha, gente, a gente colheu giló Isso aqui, mãe Isso aqui Isso é machixe Olha isso daqui, tá de largada Mãe, quero cortar sozinho Mãe, a sua Vem para aí Sim Vem para aí, viu? Vem para o bala sozinho E aqui, machixe Vocês também gostam de machixe? Eu adoro Vem aqui, ó Espera aí, pai Que eu dou Aí tem que raspar Depois corta aqui E dá só um cortezinho aqui, ó Para ele pegar o tempero Para o gosto da carne dentro O tempero que eu vou usar aqui, gente É Mamãe Alho, cebola, pimentão Favaca grossa Oi Quero contar Espera aí, que eu dou Favaca grossa Favaca fina E quioiu Só Ah, e um pouco de corante Aí eu vou jogar no fogo Vou jogar as verduras dentro E a gente vai ali Fazer mais algumas coisas Tá bom